E aí 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 É necessário isso cara Esse aí É um menino Que dá o cu Um bicho Pirulenta Cala a boca Olha que cuzão Gostoso Que? Olha O cuzão Do bicho Meu Deus Bicho pirulenta Pirulenta Dá pra você calar a boca cara Adoro pirulenta E aí E o Skrull Seu filho pirulenta Mais piru Mais piru Ah então você quer mais piru Aham Ah é é é Black e Yellow Black e... What? Você quer o piru Black Não Você quer o piru Black E o outro Yellow É isso Ah Ah Ai 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 Eu não escuto a minha TV véi Mano Tipo eu tô passando caso de família Daí as mulheres começam... As mulheres começam a brincar e tretar Daí uma arrancou o sapato e jogou na cara da outra Daí a mulher começou a rir lá Ah 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 Tipo uma mulher tacou o sapato na cara da outra Daí um cara que tava na plateia começou a rir muito alto Daí ele tava rindo tipo assim Ah 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 Piu, 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 piu Alô? Alô? Oi, oi Desculpa Eu me empolguei Ô buceta, fala, caralho Calma Oh, piruleta Cala a boca, bicho piruleta Você é o bicho piruleta Cala a boca, cara Isso não foi necessário Pra que isso, cara? Não Mano, eu vou ficar louco, velho Eu vou ficar louco Por que... Por que... Por que tanta negressividade, jovem? Tô com 300 escritos Não é mentira Tô com 294 ainda Eu vou matar o cara, vou matar o cara, vou matar o cara, ganhei E ver, e ver, e zão Minato Calma Calma Uma smart movem Ah, mano, bota um da horinha, tipo... Eu, tipo, eu, assim, eu vou colocar animada de player pra ficar mais bonito Aí, né, não precisa nem instalar... Não precisa instalar o mod, ou não? Não Não É roxo Ele que tá gravando Pois é Shaders 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 Não, mas é lagando Shaders, não É lagando Alguém não pode ser o shaders? Não, não Shaders Player Eu acho que eu acho que o shaders pra mim não tá lagando um tequinho, assim É, o meu tá lagando só um pouquinhozinho, assim Tá lagando Anime, o TED Player, monte Talvez eu vou colocar anime, o TED Player e o... E o Shaders, senão dá muito leio Bota aquele lá, o... Ai, calma Tá, ajuda Tá, enquanto você não abre o servidor, eu vou... Eu vou jogar um, 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 um survival aqui Ninguém Nãão Ninguém Ninguém Eu Eu Tu... Tu... Tu fazendo o que? Que? Tu... Tu fazendo o que? Tu... Tu... Fazendo uns bagulhos locos de jogar aqui Não Ah... Cês querem baixar meu TED Player também ou não? Eu quero Aí você compartilha a tela que eu ensino Beleza Eu também quero, me passa aí Ô Mendoim Eu Esse seu óculos na sua skin Foi qual pack? Que? Tá ligado o óculos E alguém já percebeu que o cadáver fica direto no like kids? E quem? Cadáver Cadáver é um bosta, pega o canal do Sniff só pra ter mais... Minha, tá qual? O Zip ou o Ash? Ash É o Ash Tem que clicar nesse D, R, C, T Aham, é pra ir direto Pronto, agora Agora, baixa já? Já Agora abre E fecha o Mine e só faz aí o que tá me pedindo aí Ah, cê falou pra eu compartilhar a sua tela É, porque eu tinha um cara que ficou em casa comigo que ele era muito idiota e nunca deu conta de baixar Então é só clicar em Install Mod? Ah Que lixo Ah, qual a versão? A Ford Default? É Aí cê coloca tudo em não Backup? Não Não Caralho, eu já tô com o Iron aqui Cês ainda tão fazendo isso? Cê louco, mano Aqui nesse mundo que eu criei só tem carvão nessa porra Tipo, eu achei uns três Iron Tipo, eu tô numa ravina, acho que só três Iron Só Foda-se Foda-se Tem moral, mano Ô, Caleb Cê que entrou agora Eu só vou relembrar Quando vocês não tiverem perto de mim Cês mutam Que eu fico muito escrota Tipo, o cara tá lá na casa dele E aí? Beleza? Fala aí 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 É, mano Mano, se aquele carinha lá Que tava atacando o poção Fala aí Foi Fala aí Fala aí Fala aí Calma Fala aí Tava que nem hoje Todo mundo Fala aí 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 Tem quantas pessoas Quantas pessoas vão entrar no server? Eu Quem tá conformado que vai? Fala aí Eu Arthur Eu vou Um, dois, três, quatro Porque o Arthur falou que já volto. Ah, tem que ter forja. Eu não tenho forja, fudeu. Não tem. Essa ideia já vai ter forja. Ah, tem que ter forja. Eu não tenho forja, fudeu. Não tem. Sim, o Sky 10 já vem com forja. Eita, fiz backup. Olha. Não, falei pra eu colocar tudo em não. Ei, cara. Tá, quem vai abrir o Deadmine? Liga isso aí. Ô, Caleb. Tem como abrir o Deadmine? É... Não, acho que tem. Não, acho que eu tenho o Knet aqui. Tenho, tenho. Tô, mas o Caleb é legal aqui, né? Diferente de você. Eu também tenho o Knet. Tão três pessoas. Quem que é o JDM? Só perguntando aí. Eu. De para se você ficar enchendo o saco, sem dor de uma vida. O quê? O quê? É para abrir, ô Joana? Ufa que pariu! É pra abrir, velho. O que tá, coxa? Pra abrir, velho. É pra abrir, velho. Essa é mal... Opa, gente, é bom? É pra abrir, é abri logo. É pra abrir, é abri logo. är abri, abri logo. Acela sua boca. Ha 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 ha. Entra aí, chê viu. Abre! Agora eu não vou entrar. Tô brincando, cara, é que eu tô abaixando Não, nem matei uma coisa Eu vou entrar, mas eu vou continuar abaixando Não, tem que ir pra... Não, não funciona Caramba, tá demorando Mano, tipo, o meu tá carregando um pinguinho pro pinguinho, velho Esqueci de colocar o tipo Mas já vão entrando aí Eu já entrei, eu tô aqui com a minha espada de Dima E espada de Dima com o Sharp mesmo Eu tô excluindo o item aqui, né? Vindo em? Entra aí Vindo até morrer, hein? Agora você Pode quebrar o negócio que invocaram aqui? Não Pode minar É, eu... Não, não vou instalar essa porra de animar que eu não tô aí, não Estou, meu filho Não Tô quebrando tudo aqui Nem eu Eu vou estudar Depois eu volto Samara, você fala que está com provoca que você não vai entrar Não, mas eu não vou ficar ainda online Eu vou entrar no Sharp, eu vou ficar estudando O que é que você está? Nossa, eu estou solitariamente aqui no Sharp Estou solitariamente solitário Ah, ah... Nichols? Oi Pessoal, no seu server Aí pareceu que varia do seu PC aí, não sei lá Não Vou arrancar o PC dele de novo Cala a boca Eu tô vendo sua tela agora Por que que ele está solitando? Eu não sei Amendoim, entre em chave, eu vou falar Eita, lá Que grande Que grande Que forte Que forte Que forte Que forte Tá